Signo de aquário, no amor, a multiplicação, ó, o cara tá ótimo, na saúde, olha, você tá muito triste, precisa procurar ajuda, tá? Na magia, vai cair as máscaras, vai te mostrar, você tá iluminado. Na espiritualidade, energia da parceria, na família você sente só, na prosperidade você tem a chave, na proteção, fogo de energia, hein? No relacionamento, um homem, vidas passadas, muitas coisas foram cortadas da sua vida, no trabalho, na energia do amor, faça o que você gosta, nos amigos, o mensageiro, na sua residência, nuvens, a sua energia vai devagar, a energia das águas, mas vai devagar, no futuro, mudanças, o seu centro, a energia da sorte, da bússua, trazendo pra você o equilíbrio nesse momento do signo de aquário, aquariano.